Antônio, se a gente ver velutano Antônio, eu peço pra gente se arreundar Antônio, se a gente ver velutano Antônio, eu peço pra gente se arreundar Antônio, se a gente ver velutano Vale mais, vale mais, vale mais Oh, vale mais A gente se arreundar Antônio, se a gente ver velutano 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 Então se a gente bebe mais Vale mais, vale mais, vale mais A gente bebe é brincando Então se a gente bebe é brincando Então se a gente torna a se juntar Tem que avisar todos com lagas Tem que avisar Toma o corte de uma faca sagar Pra nos fiar Então se a gente bebe em paz Vale mais, vale mais, vale mais Ou vale mais Ou Antônio são a grande tristeza E Antônio se tem tristeza montando Antônio se tem tristeza montando Antônio se arrede o pé desse amo Vou furar o sol numa trincheira Tu sou o oceano Com uma bala de prata certeira Eu fiz limando E então se a gente bebe em paz Vale muito, muito, muito mais A gente segue lutando E então se a gente bebe em paz E então se a gente bebe em paz E então se a gente bebe em paz E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL